KAMIS KAMIS PIKACHU KAMIS PIKACHU KAMIS PIKACHU KAMIS PIKACHU KAMIS PIKACHU KAMIS PIKACHU Oi meninas KAMIS PIKACHU Aqui é a KAMIS PIKACHU Sentiram saudades? Eu não senti, mas é aquilo né A gente tem que gravar, tem que garantir os nossos presentinhos do mês Então eu vou ter aqui pra vocês Várias pessoas nas redes sociais perguntando KAMIS cadê você, cadê você Cadê o vídeo novo Gente, eu não consegui postar vídeo Na outra semana, porque tava muito corrido Fiz uma aplicaçãozinha Na boca ó, preenchimento Aí tava muito inchado e não tava conseguindo Falar tá, é por isso que eu não Eu decidi não fazer vídeo semana passada Mas hoje estou aqui Na ativa, engraçado Que essa semana eu tava chegando de viagem Que eu estava fora Eu estava no exterior Estava no Paraguai fazendo umas comprinhas E eu fui entrar numa loja E o segurança me parou, sabe? Ele queria saber o que tinha dentro da minha bolsa Aí eu fiquei pensando, nossa, isso daí é um vídeo E é isso que eu vou fazer hoje Vou abrir a minha bolsa E mostrar todos os meus segredinhos pra vocês Porque eu não sei o fogo no cu que vocês têm De querer saber o que tem na bolsa de alguém Talvez pra assaltar, não sei Mas a minha ó, tá bem pesadinha Inclusive é de marca, olha Tome, desculpa Não é qualquer uma bolsa, né? É de marcas A minha mãe, essa bolsa tem um espalho muito legal Porque assim, a minha mãe Ela estava viajando E ela passou numa loja E ela viu essa bolsa E ela comprou pra mim E é isso Ai, gente, olha Isso aqui está sendo super espontâneo Eu não sabia que iria acontecer Então qualquer coisa que estiver aqui Vai ser surpresa de última hora, tá? Ai, gente, é tudo pra gostar da minha bolsa Gostei de vocês como é que é, né? Olha aqui, por exemplo, ó 10 reais que eu roubei hoje cedo da minha mãe, né? Quem nunca? A minha necessaire, né? Onde estão todos os meus makes, né? Que eu já fiz várias makes pra vocês Inclusive hoje a minha make, ó Está baseada na Monster High Gostaram? Ai, minha unha está caída também Não reparem, gente Colei com guspe hoje Também tenho meu despertador de galinha, né? Camis, por que você usa com despertador de galinha na bolsa? Gente, eu tenho vários boys, né? E a gente tem que definir mais ou menos um tempo pra cada um, né? Então eu ligo meu alarmezinho Fica o tempo com o boy E quando eu toca aí, né? Amor, a chance é do outro Também tem os pirulitinhos, né? Que eu sempre carrego Por causa de gente ter tido com aquele mau hálito Que é da marca Propito, olha Propito Patrocina Também tem, ó Uma giletinha que nunca se sabe, né? Quando vai ter aquele encontro de última hora, né? Tem que ir lá, você virar no banheiro, né? Você sabe, né, colegas? Que eu estou falando Aí tem aquela horinha que bate aquela fominha, né? Então eu sempre ando com algo leve, né? Pra passar as horinhas, assim, um pãozinho Assim, coisas tranquilas, né? Um leite Coisas pra passar no dia a dia, assim Não é o que eu me alimento o dia todo, se você me perguntar É algo que, assim, pra forrar o estômago Às vezes eu levo alguma manteiga também, mortadela Depende muito do dia Se eu vou correr muito Vai ter muitos voos no dia Aí eu penso Vou levar mais alguma coisa, entendeu? Um hard também, né? Que nunca se sabe quando vai aparecer insetos na sua vida Ou inimiga, né? Aparecer inimiga já na sua cara Olha a minha carteira, né? Que na verdade é do meu pai, que eu roubei também E eu não sei porque eu ando com carteira Já que eu não gasto com nada, né? São meus pais que pagam tudo É só pra fingir que eu tenho, né? Alguma coisa aqui Uma bomba de encher colchão de ar Ai, olha, gente, ó Importantíssimo Sempre ando com os meus remedinhos na bolsa, né? Porque, gente Às vezes eu não preciso Mas sempre tem uma amiga que tá com aquela herpes Tá com aquele corrimento Aquela pílula do dia seguinte, sabe? Então eu sempre ando prevenida Com tudo que eu preciso pro meu dia a dia Gente, olha quem tava aqui dentro escondido Da pituchita Ai, sua cachorro é safada Ela sempre entra na minha bolsa, sabe? E vai voltar pra lá Aqui Ai, gente, olha Esse é meu anel de dedo Que eu adoro usar Assim, ele é muito legal Às vezes você precisa acostar o seu nariz Você precisa acostar o seu rego Então é sempre bom É importante uma proteção Esse aqui é o meu aparelho dos dentes, ó Ai, gente, olha Também tem meu perfume, olha O perfume que... Eu tô adorando esse perfume, ó Vocês podem ver É de fora também Cheirosíssimo Eu só passo uma quantidade assim Pequena por dia pra economizar É mais ou menos isso aqui, ó Pronto Deixa eu ver Olha, também tem um tang, né Gente, às vezes eu tô estressada no dia a dia Eu preciso tomar alguma coisa pra aliviar, sabe? Atenção Por isso, eu tomo tangue Porque tangue Porque tangue Tem vários minerais Que ajudam no desenvolvimento da criança E ai, ai, gente, olha Esse aqui é o doido de mostrar assim Porque vocês pensam assim Ai, camis, você é tão fútil Você só pensa em dinheiro, em moda Em business Mas não é assim, sabe? Eu também tenho a minha olhada espiritual Por isso, eu sempre ando com a minha bíblia, sabe? Eu acho importante você estar sempre conectada Com o ser superior, olha Essa aqui é a sua bíblia Edição limitada Que eu ganhei de uma amiga, olha Como vocês podem ver Eu sigo tudo muito à risca, sabe? Olha Amo Mas acabou, gente É isso, olha Isso aqui na minha bolsa Espero que vocês tenham gostado, sabe? Mandem mais sugestões de vídeos pra mim Porque, às vezes, eu não sei, sabe? Que coisa idiota eles querem saber da minha vida Então, perguntem pra mim Poder saber o que fazer pra vocês, né? Não esqueça de curtir o vídeo De se inscrever nesse canal maravilhoso Porque sábado que vem Eu estou aqui de novo Para mostrar um pouco da minha vida atribulada a vocês Beijos com a aplicação da Camis Ah, gente Lembre-se Sempre amem-se vocês mesmas O programa Brava Aves be hotel